É isso mesmo, após muitas negociações, os países participantes da COP27 chegaram a um acordo final. O documento foi divulgado ontem, dois dias após a data prevista para o encerramento da conferência, que precisou ser prorrogada. Sem avançar no tema, o texto mantém a meta do Acordo de Paris de conter o aumento, o aquecimento global, a temperatura média do planeta, abaixo de 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais. Mas não há menção sobre a eliminação gradual da utilização de combustíveis fósseis, o que era defendido por alguns países. Ontem, finalmente, foi aprovado o fundo para ajudar países mais pobres afetados por desastres climáticos, como tempestades graves e a elevação do nível do mar. Essa ajuda compensatória foi o motivo, inclusive, do impasse na reta final. De qualquer forma, Renato foi considerado um acordo histórico. Mesmo assim, ainda ficaram questões pendentes, importantes, como a definição de quanto será essa contribuição e quais países farão esse repasse. Essa regulamentação talvez fique para a próxima COP, que será em Dubai, do ano que vem.